Olá a todos que nos acompanham aqui no canal meteorologista Peter Schoi e no canal também Peter e Coutinho, peço a vocês que se inscrevam nos nossos dois canais e acompanhem as nossas atualizações da previsão do tempo. Bom, em particular para hoje nós temos uma condição assim um pouco mais variada na região sul do Brasil. O centro-sul do Rio Grande do Sul está com tempo bom, está com sol e algumas nuvens. A tendência para os próximos três dias para essas áreas em que o sol está predominando ali na região do centro do Rio Grande do Sul ao sul do Rio Grande do Sul é que o tempo permaneça bastante estável com sol, algumas variações de nuvens, friozinho durante as madrugadas e manhãs, tanto dessa terça, quarta, quinta e durante as tardes temperaturas mais elevadas, beirando a casa dos seus 30 graus. Nas áreas do noroeste do Rio Grande do Sul e a parte central, que faz divisa com Santa Catarina e a parte do centro-leste, incluindo a Serra Gaúcha, o tempo vai ficar um pouco mais instável, com variação de nebulosidade, tempo seco na maior parte do período, mas pontualmente algumas pancadas passageiras não podem ser descartadas, principalmente durante o período da tarde e noturno da noite, desses próximos três dias. Mas a condição pela manhã é mais aproveitável para tratamentos, inclusive aqui em Santa Catarina a gente está aí sobre a influência de uma frente fria e essa frente fria aliada a essa baixa pressão nos níveis médios da atmosfera possibilita uma condição de tempo mais instável, possibilita uma condição assim de céu mais encoberto. Então, hoje, no oeste, meio oeste, serra e sul do estado catarinense, segue aí com o tempo mais fechado, nublado e com possibilidade para ter alguma chuva, garouca, zonal a qualquer hora do dia, intercalando aí com alguns períodos de melhoria. Por exemplo, agora, aqui na região de Iguatambu, 350 metros de Chapecó, do município de Chapecó, já está tendo alguns períodos em que o sol está querendo aparecer entre as nuvens, aquele céu mais esbranquiçado, dá até para ver a bolinha do sol. Então, já está acontecendo isso. E agora começou a ter uma chuva leve, para te ver, uma chuvinha bem fraquinha, leve, está acontecendo agora, nesse momento da gravação. Então, a tendência do tempo é que hoje a gente tem esse tempo mais variável nessas áreas do oeste, meio oeste, serra, nublado, alguns períodos de melhora e alguma chance de chuva, garouca. E já nas áreas do nordeste do estado, Vale do Itajaí, Grande Foranópolis, Litoral Norte, Vale do Itajaí, enfim, essas áreas do nordeste, a chuva pode vir com um pouco mais de representatividade, em termos de volumes de chuvas. Então, os mais significativos podem acontecer nessas áreas, por conta dessa frente fria que vai estar auxiliando na convergência de umidade nas primeiras camadas da atmosfera. Então, uma chuva mais volumosa pode acontecer nessas áreas. Olha, se tiver algum temporal, é muito isolado, é muito isolado nessas áreas, eu digo. Aqui para as nossas regiões, aqui do oeste, meio oeste, serra e todo o estado, como a gente está com o domínio do ar mais anticiclônico, ou seja, a massa de ar frio, a massa de ar amena, no caso, dessa época do ano, Então, a condição, assim, para ter algum temporal é extremamente pequena. Em relação ao Paraná, vamos seguindo com um tempo mais instável. Nas áreas do sudoeste, a condição é igual aqui do oeste, Santa Catarina. Tempo seco, com sol, períodos de muitas nuvens e temperaturas que permanecem mais agradáveis. E nas regiões mais da Grande Curitiba, Faixa Leste, a condição de chuva é um pouco maior. Bom, em relação às temperaturas, aqui no oeste, meio oeste, serra, vai ficar entre 23 a 25 graus. Pontualmente, no oeste, no extremo oeste, pode chegar até os 28, 29. Nas áreas do litoral norte também, esquenta um pouco por abafamento. E o que está indicando aí para o decorrer desta terça, quarta, são áreas de instabilidade associadas a essa baixa pressão nos níveis médios da atmosfera, o que traz chuva ocasional de intensidade fraca, moderada, no estado de Santa Catarina, nas áreas do Paraná e no centro norte do Rio Grande do Sul, tanto na terça e na quarta. Com isso, a temperatura não sobe muito nessas áreas. Fica mais friozinho nas áreas altas do estado, como a Serra, vai ficar entre seus 9 e 10 graus no amanhecer. Nas outras regiões, entre 17 e 18 graus. E, principalmente, como é frio advectivo, está entrando o ar frio através do vento do quadrante sul, então é os topos aí que ficam mais frios, principalmente no modo da igreja, nessas áreas, não é um frio de baixada. Em relação ao padrão atmosférico previsto ali para quinta e sexta, nas áreas do oeste e meio-oeste, uma condição mais típica de verão. Sol, períodos de muitas nuvens e algumas pancadas passageiras isoladas que acontecem durante a tarde e turno da noite. E, nas áreas do centro-oeste, esquenta um pouco mais, o que pressupõe-se que o sol até aparece mais pela manhã, mas, ao longo da tarde e noite, já tem previsão para ter algumas pancadas passageiras mal distribuídas. Meteorologista Peter Schor, com a previsão do tempo para todos aí que sempre nos acompanham aí o nosso canal e as nossas mídias sociais. Grande abraço, pessoal. Abraço!